E aí, BRN? Tropa, quando eu trocar a tela assim vai dar uma travadinha na câmera, mas quando o jogo volta, volta normal, tá? Não trava não. O BRN, tá aí? O BRN o quê, gente? Ué, só logo quando eu logo, viado? É o BRN? É. Deve ser, né? Acabei de acordo. Não tá de noite, né? Caraca, é verdade, que milagre, hein? Primeira vez que a gente logo no hype não tá de noite. Nem cortando pros dois lados, ele tá colocando um contra o outro, exatamente. Pior ainda. Pior ainda. Tentando criar discos. É, mas os outros livepicks eles não mostram, né, BK? Que eu falei que eu gosto de você pra caramba. Que eu achei que você brincou ali, mas o Gugu não gostou, ele tem todo o direito de não gostar. Direito. Daí os caras pegam e mandam isso daí pra você. Mas é, mas é, é isso daí. Os outros, os outros eles não mostram. É isso daí, mas eu tô aqui, eu tô aqui todo dia. Tô aqui todo dia, mandando lives, e é isso. Tinha que ser fã do Gotty, né? Eu fosse fã do Gotty e não tava fazendo essas merdas aí. Puxa aí essa bosta desse teu carro aí. Banei ele, pois é. Bastante não, velho. Nossa, carro de baia, velho. Vem, voltou todo o lado, beiquinho. Meu Deus. Carro de baiano. Passa no Cariocas aí pra eu ir comprar comida. Boa. É, pois é, Guzada. Deixa ele. Tô só no teu visual, viu, Gui? Valeu, Alemão. Muito obrigado pelos três meses. Tamo junto. Tá sem imune? Vou na favela buscar. Viado, eu quero comprar combo. Eu não tô te pedindo comida. Eu quero comprar combo. Pera aí, pera aí. Pera aí, rapidão. Deixa eu só fazer isso aqui antes que... Nem agradecer os dez meses, né, lindos da tia. Valeu, Luiz. É nóis, tamo junto. Falou pelos dez, eu turco pelos quatro e alemão pelos cinco. E toda vez que eu vou deixar ela... Nossa, vão dar voz no rib ali? Deixa eu dar voz no rib. E quem? Ela preferiu o gato peludo dela do que eu pra web assistir você no DC. É, meu patrão. O negócio tá feio mesmo. Sendo trocado por um gato. E outra coisa, BK. Eu dei a fazer outra facção. Mas não continuava... Bom, eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp. O que é isso, cara? Tem um WhatsApp do Cucu. Olha assim, calma. Não, foi o que? 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 Ah! Ah! Lá dá pra você fazer uma facção e gerar um conteúdo da hora. Nossa, fiz um dark, viado. Não tem conteúdo, tá ligado? Entendi. Mas explodiu o carro, explodiu o carro. Bora, bora, bora. É! Gui Bundão mandou 5 reais. Esse Gui é Bundão. Quer atenção de qualquer jeito. Acompanha o Gago e quer pagar de simpatia aqui. Ah, é? É, vai carentar pra pôr. Não, mas esse cara aqui nem tava envolvido com eles, não. Vocês vêm a carentar. Tá, é dos roxos, é dos roxos. Esse aqui é dos roxos? É, é, é. É mesmo? É, mas tem essa bermudinha aqui de viadinho. É, é, é. Tá seguindo nós por quê? É assim que eu gosto, tem que salvar mesmo. Ah, é? Então, peraí, pra mim jogar ele lá de novo, eu quero ver o que vai dar o seu trouxa. Ah, tenta, tenta. Tenta, vai dar nada. Só vou salvar, porque senão ele vai me denunciar, eu vou ficar sem fazer live. Ajuda esse otário aqui. Tirei meu nome da boca, né? Por que tu não bota outra coisa que tá aqui embaixo da minha perna? Esse fininho aí. Vai, desce. Aí, aí, ó. O Zé Ruela. Cala a boca. Fiz uma média aí, é por causa desse incompetente aí, ó. Desse stream aqui. Cala a boca. Você toma taca e fica calado. Tomou taca ontem, quer tomar taca hoje, fica calado. Chora não, vagabunda. Vai esperar o Biruta, não? O Biruta, ele tem carro. Mas sai louco. Vai deixar o parceiro na tramóia, malvadinho. Qual foi? Não, não. Dá uma no meio do carro, dá uma no meio do carro deles ali, ó. Dá uma no meio, dá aquela repara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma. Vai, vaza, 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 vaza. Ai, meu Deus. Nossa, viado. Controla. Ai, Lipão Gamer. Vai, 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 vai. Ah, deu QTA, viadinho. Parou aqui, parou aqui. Rebendo, é menos X6, X6, DJ. A X6 é nossa, é nossa, é nossa. O viadinho do caralho. Que que é que estão se xingando aí, meu Deus? Qual que é o rádio? 696? Aham, aham. Pô, precisava comprar lanche ali, mano. É, ele correu. Não, não, não. Seu vidro tá aberto aí, tá X6. Lógico que ele tá... Ô, ô, Lip, você tá sem vidro, viu? É o cara que tá na bordada. Nossa, que PM é esse? É PRF. Nossa, esse PRF deu sorte que eu tava sem munição, mano. Senão eu tinha arrebentado ele. O quê? Cauê, vai lá pegar munição agora. Vê cá, puxa o L aí pro Diego. Vou puxar. Pega 250 munição pra mim de fuzil. E só, só. Ô, Biruta, você queria falar comigo? Ô, 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 Fijosa. Nós tava fazendo uns caras roxos ali agora, viado. BK da Ana Dias mandou 5 reais. Bequinho vai fazer RP de PM na Nova Cidade. Ia gerar um conteúdo da hora da... Uma resposta pra nós aí. Vou, vou. Depois eu vou. Tô não, tô não. O cara só fala que sai com a Chile mais cedo aí, entendeu, parceiro? Valeu, Mandinha Garcia. Pelo 16 meses a nós, parceiro. Não é legal não. Tô atirador com você no L, eu digo. Vamos botar fudendo esses caras aí. Ah, ainda. Não tô conseguindo puxar meu helicóptero, velho. Piquinho, quer me prestar tua moto lá? Pera aí, Jason. Mano, não tô conseguindo puxar meu L. Sai daí, sai daí. Tá. Caralho também, isso. Cata mesmo. Demorou pra meu carro sair também. Oh, eles voltaram pro Banco Central, tá? E todo mundo voltando. Meu Deus. Meu Deus, viado. Presta atenção, né, mano? Cacete, viado. Tá vendo que eu tô puxando o bagulho e fica indo pra lá e pra cá igual um doente? Não fui eu. Não, relaxa, tá faz, tá faz. Não fui eu. Ué. É, tá faz tu ia explodindo todo mundo aí, né? Nada. Dá pra atirar. É Ferrari, não fui eu. Tu vem de retirador como é ou é? Parece que é burro. Não fui eu, cara. Eu tô sem arma ainda vendo. Vou falar agora. Sai de perto desse helicóptero aqui, velho. O de garadas explodir esse helicóptero é dois palitos. Calma aí, galera. Eu já vou escutar os live pics. Tava na adrenalina aqui. Oh, quem tem colete aí? Aqui, abertado. Aqui na minha bala. Toda vez que eu ligo nela... Tem mais um? Biquinho. Tem aqui, ó. Peguei aqui no... Oi. E aí? Droguinha, né? Tá duro e biquinho. Rosinho, quer uma droga, é? Você gosta, né? Eu não queria vender umas drogas. Pode vender, mano. Ela não consome, ela só vende, velho. Ah, tem que ver. Tu também gosta de umas drogas, maladeza? Não, não gosta de droga, não. Tá nada. Não é viciado, não. Toma do Proerge. Eu tô só identificando que o PK não viu meu pique e você ouviu, seu palhaço. Do Proerge é o contrário, pressionou. Você é minha mãe, eu compro leite da sua mãe e eu compro sua mãe, seu vacilão. Que que é isso? Fica quieta aí, ô palhaço. Que loucura é essa? Enquanto vocês não tiverem dinheiro, eu tenho e vocês vão ter que me aguentar. Olha... Eu boto, calma aí, cara. Ou, é... Me leva lá no Carioca lá, mano. Valeu, rosto, por tirar a porta do meu carro aqui, mano. É. Só organizar meu inventário aqui, chat. Vai, vai para o atirador. Diego, já subiu o L aí com o atirador? Passamos atados aí? Aham. Fizemos o atirador, acorda agora. O que que tá tendo aí? O que que tá com o atirador aí? O Vini, tá aí? O Vini tá aqui no meu carro aqui, né? Vem, vem de atirador, colega. Ah, mano, eu não tava muito afim, não, velho. Não, tem negócio de afinar ele. Tipo, meu poço, tem que ir. Onde é que você tá? Tá vendo? Aquele, aquele carro ali na frente, ó. Aquele carro ali na frente do casino. Mano, eu nem tenho o número dele, gado. O do laranja. Tá vindo aqui, só. Mas, eu vou dar um salve nele, porque... A gente precisa resolver umas coisas. E tu tem o número do Google, não tem afixoto? Tem. Passa aí. Não, na real, tem um Instagram só. Tu não tem o número dele, não? Não tenho, não tenho. Ele me mandou mensagem antes pelo Insta. Eu posso dar um salve aqui, pedindo. Dá um salve no Insta e pergunta qual é teu número. Quero falar contigo. Finge que é tu, tá ligado? E, B? Vini, Ebi, quem que vai? Moura mandou oito reais. E, P, tem o treco aí. O Vini que tá aí pro seu. Escolhe um aí. Então vem, Vini, então vem, Vini. É, ele escolheu o Vini já, só que ele não quer ir, não, Vini. Meu Deus, que bagunça é essa, esse rádio, mano? Tá até me chamando de morador aqui, viu, Peruta? Sendo desumilde aqui. Deixa eu ver aqui, Moura, o que que você falou? Moura mandou oito reais. SLV Bequim, agora tu com a grana. Troca essa roupa aí, que é mais cem reais no seu Pix. Ai, agora. Leva aí na loja de roupa. Pode ser da favela. Eu mandei, mandei aqui já. Respondei, me dá um salve. Eu não vi ele hoje ainda não, viado. Ô, é, pra fazer o gema, é o quê? Eu tenho uma aqui. Mas é o quê? Não sei aqui, fabrica não. Tu sabe onde é que é que vai? Pra fabricar? Não sei, não sei. Pedir pra Yara levar nós lá. Aí, ó. Ah, mano. Se eu ia estourar o pneu desse filha da puta, sorte que não... Ô! Não tive a ir da banda. Descapotar, ia descapotar. Tão ouvindo, tá? Deixa eu vir. Não pega não, esses cargas, descarga muito rápido. Tem muito carro, segundo carro da FJ, tá aqui. Ó, exatamente. Não, isso tá de boa. A parada é vocês aí. A partir de agora, tomam cuidado, porque os roxos estão carentando e marcando nossa favela, já é? Vale, respondeu, BK. Obrigado, BK. Tem um negócio que parece um que eu tô falando. Já perceberam isso? Tá online, velho. Vai muito baixo assim, não, Digo. E fala aí o número. Sobe essa porra. Campinho, ó. Campinho aqui, ó. Carroxo. Outro laranja. Pode quebrar, pode quebrar essa porra. Pode quebrar essa porra aí, velho. Quebra essa porra aí, velho. Não, vai forte não. Não, vai forte não. Não, vai forte não. Cara, eu não tô entendendo nada, velho. Vou ter que aumentar a live picture, ó. Vocês tão falando coisa nada a ver com nada, velho. Cara, eu sou assim com o meu negócio, vai ter que trampar na obra, pra falar pra mané, porra aí. Bola, gato. Viado, vocês tão falando coisa nada com nada no meio do RP, mano. Tá embolando tudo essas vozes, falando besteira, brigando. Pode levar o HP pra utilizar. Só que vai gerar o HP. Ah, eu deixei ele no P1, deixei ele no P1. Tá, é porque tem que levar ele no HP, ele tá bom. Ah, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele morreu pra quem? Quer desovar os corpos, Yara? Pro Josh. Puts, mas tá sem vidro esse carro, né? Pra mim tá com vidro. É, copa do cara no cadarinho, tá? Copa do cara no cadarinho, tive de lá. Aonde vocês tão, Yara? Estamos aqui, perto do BC, aqui. Tá. Vocês não querem gerar o HP? Vamos, vamos puxar pro HP. Tô com o FJ aqui, vamos puxar pro HP junto aí. Nossa, mano. O que que vocês tão trocando tiro com a polícia, o Peter? Não, não, não. Falei que era a polícia, mas o cara era a Funga. Ué? Tá chapado, velho. Pega todos os corpos na favela e vou soar o John. Pega todos os corpos dos roxos, pega todos os corpos dos roxos, leva pra favela, pega o corpo da Yara e do John aí e leva pro HP. Mano, quem tiver no HP, olha a minha X6 aqui, por favor, pra levar os corpos dos moleques. Tá chegando muito o carro, eu acho que é o cara do Guibba daqui, viado. Vocês vão lá perto aí. Ô, Vavani, vem aqui na X6 aqui, Vavani. Cara, esse cara, esse cara, esse cara mesmo. Esse cara, esse cara mesmo, esse cara que eu e tu... Não, já pegou, já pegou, já pegou. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí, ô... Nossa, matei muita gente, viado. É HP, é isso. Vou levar o HP, viado. Vou levar o FJ aqui no HP, viado. Vocês estão... Mano, dá apoio ali no Banco Central, rapaziada. Tá tendo trocação, não fica espalhado, não. Atrás do Castaninha, atrás do Castaninha. Tá ficando eles. Ouro Tossos, Ouro Tossos. A gente tirou pra matar o carro branco dos caras e a polícia passou na hora aí. Tem que tirar, tá ligado? Foi por, tipo, carentar, não. E aí, mano, eu vou voltar aí. Tô aqui com vocês, Lucas. Dá PD no GG logo, maestro, ó, pra parada é que o cara não quer decidir o que... Onde que ele foi? Onde que ele foi, diga. É deles, não é, Scarra, hein? Não, não, não sei. É deles, é deles, é deles. Não é só. É deles, ó. Ah, pé, pé, pé aí, ó, na rua. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Passa um kit aqui pra nós, ó. O cara deles aqui no Hospitalgan, Passa o kit Como tá aí no banco central Entra aí Atualiza Que isso Me deu um tiro e me matou Você acabou de reparar o carro Não preciso ficar me explicando não Se você pegar os outros live pictures Que eu mandei pro Gugu Você vai ver que eu não tô no erro não Me mandaram só esse daí Porque foi um complemento de outros live pics Que eu mandei É melhor nem falar mais nisso Vamos limpar esse assunto Vamos limpar esse assunto É nóis É eu acho que o vidro tava bugado Os vidros do carro tava aberto Porque varou todo mundo da nossa Hilux E eu ainda falei pros moleque reparar o carro No hospital Porque eu sabia que o vidro da Hilux Tava quebrado Foda Que bosta BK é sorte pra azar Cês viram galera Tomei um tiro Mas pior que todo mundo do meu carro morreu Com um tiro Spock o vidro do carro tava aberto pra eles Tá ligado Zoado Tá de boa Tá varando esse carro FJ morreu varado hoje Pois é Aí FJ me fala que essa peste dessa Hilux dele é boa Se eu soubesse tava na minha moto Varando todo mundo desses doentes Tá só Já não ando mais nele Valeu Job e Andy Muito obrigado pelo sub Meu mano Valeu Shouju Shouju Silva Real fã do biquinho Concurseiro Oliveira Pelo sub Geral que tá chegando Tropa É isso Faz a boa Deixa o subzão aí na live A parada do GG Se ele não tomar uma decisão do que ele quer pra vida dele Infelizmente chat Você já sabe qual vai ser o destino Tá ligado Resumindo Deixa só acabar essa treta com os roxos aqui Eu vou tentar alinhar uma reunião É mas aí a reunião sim O cara é foda né Nem que eu tenha que mandar os moleques atrás dele mano Ou ele ou vai ou racha Mas ficar nessa imparcialidade Sem saber se vai ficar brotando com a gente Ou brotando com outras pessoas Não dá pra ficar assim não Valeu Marola ZK Muito obrigado pelo sub É nós tamo junto Carro varou com o tiro Loucura Aí vai cá Os malucos falaram Vai contratar Vamos Mas tem coisa mais importante pra resolver Contratação não é o A prioridade agora Valeu Uma coisa que eu quero que você faça hoje Parou Gui Viado Viado vocês ainda tão brigando no LivePix Viado Ou vou começar Bandei vocês Não tô nem zoando Já até pulei esse LivePix aqui Que peste é essa mano Vocês tão brigando no LivePix Carência Viu Uma coisa que eu quero que você faça hoje Vai atrás do Viga Mano Você não vai deixar Eles falar do jeito que eles falaram lá não né mano Boa não Deixa os cara Em paz não pô Pega aqui o véio Vai dar outra travada aí de novo Porque eu vou voltar pro jogo Beleza Tá bom Guizão Eu entendi Viado que você Tá suave Tá suave Tá suave Alguém tá com P2 ou não Viado Rapaz Alguém tá precisando de blindado Eu tô Tem blindado aqui Você tá onde Tem um monte de blindado Tem um monte de blindado Acabei de sair da HP Acabou com a vida desses ruins aí Acabou Ah Perfeito Pega Pega outro blindado aí Pega esse carro aí do lado aí A Ferrari Vem cá Zentorno Vem cá Zentorno Pega essa Ferrari viado Tá andando Zentorno aí Igual um idiota Olha Quem que é esse doido aí mano Meu Deus do céu Celos Vai pra favela Vai pra favela Depois nós busca esse teu carro aí Esse carro roxo aqui é deles Aqui ó Aqui ó Da voz ó Desce Desce Pronto aí ó Mata aí o R34 aí ó Lindo Pega aqui o corpo desse duro Deixa eu botar o corpo desse duro aqui Ô Celos Se quiser guardar Ele tá rolando Dentro da Playboy Tem um cara dropado Que dropou Dando Um carro preto É deles É deles Entrou a HP agora Eu não sei que carro aí Já guarda Já guarda Já guarda Ó Mano faz o seguinte Só daqui tem a doce Só daqui tem a doce Matou os caras Só daqui tem a Os corpos que vocês mataram Eles levam pra favela E fé Tá ligado Foram amassados de novo Estão tomando taca todo dia Escuta É pra limpar aí Limpa aí Não vai focar em Corinthians Nem em roxo Só limpa aí Vai pra favela Que eu vou passar a caldo Que é pra fazer Eu tô com seu carro aqui Eu só vim arrumar ele Porque tava Portuga Portuga Ah tá não Só pra saber Que o Vinny tinha te pegado Nossa cadê o Vinny Pode pegar o GTR dele aqui no BT Vinny tá de PQD Que bizarro Moleque Hoje eu tô pra morte Não é possível Já morri duas vezes Já morri duas vezes Só de queda Ué o cara Já deu Já deu o GG Já ou que tô Que beleza hein Ah não Ele tá lá embaixo Já morri duas vezes De queda Você ia me xingar né Bonito dando God Tô nem em treta com ninguém Mano Você tá assistindo minha live Ainda quer ver conteúdo De gente morta Ou você é um idiota Ou você É um haterzinho Um gordinho Com fimose Cadê o corpo Que tava aqui na P1 Demorou Reúne todos aí Que vocês pegaram hein Onde é que eles estão Tá na frente Que bonito Eu vou puxar a moto aqui Jason Alguém tem um pneu aqui Pra passar no carro Do Eu tenho Eu não Meu GB tá bom Tem Cadê o JN Tá aqui na P1 Tá aqui Puro sangue Jesus vai de GB Então eu vou de Ferrari Sem vidro Portuga tá aí O que que deu É Então E ó Que a gente ainda reparou né É o Biquinho O carro zero bala É o Biquinho Pois é Mas isso aí não tem nada a ver Com os caras não mano É porque o carro O carro deve tá sacaneado mesmo Biquinho O drive-by tá muito clean Tá fio Tá não tá Viado Tô capando diversos No drive-by Não tem ideia O que que você acha Que eu vou com esse carro aqui Biquinho Entendeu O drive-by BK Mas aí eu vou tirar a capota dele E quebrar o vidro Porque não Pode dar ali Estoura esse vidro desse carro aqui pra mim O Dantas É Sem me matar Viado Quebrou já Então GG Tá Entra geral nos carros aí Vou passar um nitro nesse carro aqui Hoje eu vou Hoje eu vou bolado Filho Opa Depois é o mundo galera Não é prioridade isso agora não Cadê o mano Falou que ia me mandar 100 reais Pra eu mudar a roupa Vai mandar mesmo Que eu vou mudar aqui agora Cadê 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 Manda o dinheiro aí Onde está aqui O Bugs Bacalã Aqui ó Aqui em cima Aqui ó Vocês quem é daqui Maldita Acosta Só tem que passar Que os que estão sem nitro Acosta Acosta Não está aqui não Cadê Adianta aí Adianta Todo mundo aí Já está pronto Deve ter um aí Rá É Manda pelo menos Metade primeiro Ah Defender Defender né Jeep não É Jeep é foda Geral já preparado Bora Bora Adianta Carro Bom da Perte FJ Viado Tomou um tiro Eu Zerim E Maladeza Eu acho Um tiro em cada Aham Essa pulo Sangue preta Aí Tá Com vidro Quebra Tá Tipo 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 Tipo